Olá, gente. Olá. Como é isso? O que é isso? Eu acho que é uma boa troca. Oh, o que é? O que é? O que é? O que é? Vamos lá, vamos lá. Ah, é que eles precisam ir embora. É porque você morra, veja. O farra. Aqui. Agora eu vou pular o balão. Ah, veja. Ele está aqui, veja. Ele está aqui, veja. Eu vou pegar. Eu vou pegar. E de um dar um crédito na desca